É improvável que Lula aceite regime semiaberto de prisão. O Estadão publica que um grupo de advogados preparam um recurso para que Lula seja imediatamente colocado em regime semiaberto. Ricardo Galhado narra que o movimento teria tomado força após a publicação de artigos dos juristas Lemius Tretk e Karol Pronert que, com a redução da pena no caso do apartamento do Guarujá para oito anos e dez meses e com praticamente treze meses cumpridos de reclusão em Curitiba, poderia ser aplicado o mecanismo, legal e pacificado nos tribunais, da chamada detração de pena. Assim, subtraindo da pena estipulada a parte já cumprida, restaria a cumprir menos de oito anos, o que, pela lei, implicaria em regime semiaberto, podendo sair durante o dia para trabalhar e regressando à noite para dormir numa prisão. É claro que seria melhor que o isolamento para qualquer pessoa, mas não para Lula. O ex-presidente não vai se submeter sair e voltar escoltado de um presídio, a trabalhar sob a vigilância de guardas, não o impuseram até numa entrevista. Ou as provocações que militantes de extrema-direita buscariam fazer, naturalmente que respondidas por seus apoiadores. Lula tem política na cabeça e ele próprio disse que prefere ver tolhida a sua liberdade que humilhada a sua dignidade. É provável, portanto, que permaneça preso até setembro, quando flui o prazo para a progressão pena que o colocaria em regime domiciliar. Em casa, pode conversar com mais pessoas, vai ser difícil colocar tantas restrições como as que tem hoje, e evitar as armadilhas de seus adversários. Certamente os advogários que pensaram nesta saída o fizeram com o melhor dos sentimentos de justiça, para amenizar o sofrimento de quem é vítima de uma armação judicial. Mas é por isso mesmo que Lula não tem interesse em uma solução que não restaure, minimamente, seu status de dignidade pessoal. Lula é um ser humano, tal como qualquer um de nós, mas é também um personagem político com responsabilidades e forças que nenhum de nós pode imaginar.